E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Toriais, nesse vídeo hoje aqui, mais um vídeo de programação aqui Já trazemos um primeiro vídeo anterior aqui na semana passada, que foi uma tela de login bem simples, tá bom? Até podemos fazer novamente aqui no canal, uma tela de login melhor, tá mais personalizada E hoje aqui com essa lista de tarefa, então se você está vendo a tarefa aqui, você vai digitar e dá enter, tá vendo? Ele adiciona a lista pra você aqui, a tarefa pra você, ou você digita e clica aqui no adicionar e também adiciona, tá bom? Então eu vou mostrar pra você como que você faz pra criar essa lista de tarefa aqui, ó, lembrando que vamos utilizar HTML, CSS e JavaScript Lembrando também, né, a todos que eu sou iniciante da programação, tá bom? Tô iniciando agora, né, tô tentando também entrar na área de programação, né, trabalhar como desenvolvedor E, é, talvez você vai ver coisa mais simples aqui, tá, por causa disso mesmo Mas conforme eu for aprofundando, for aprendendo mais, eu vou trazendo aqui pra vocês no canal Mas comenta pra mim o que você tá achando aí, tá, se você já é novo na programação também, como é que é, se você já trabalha com isso E se você for experiente também, mais experiente na área, deixa aqui algum comentário aqui Para dar uma melhorada no código aqui, que você acha que possa estar melhorando o código, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo Bom, aqui é o seguinte, ó, vou fechar aqui, ó, tá, e aqui vamos fazer o seguinte, tá, vou fazer aqui na área de trabalho mesmo, tá bom? Eu vou criar a pasta aqui, ó, vou criar uma nova pasta aqui, né, que vai ser o projeto Vou colocar aqui, ó, projeto, ó, projeto, lista de tarefa, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso projeto, você pode colocar a pasta onde você quiser, tá, recomendo você colocar em outro lugar Eu só estou colocando na área de trabalho para facilitar para você visualizar, tá bom? Aqui, vamos clicar com o botão direito em cima, né, se você estiver no Windows 11, vem aqui, ó, mostrar mais opções, tá? E agora serve para o Windows 10 e para o Windows 11 Você vai vir aqui, ó, abrir com o Code, né, com Visual Studio Code Então, vamos abrir aqui, ele abriu na outra tela aqui, deixa eu trazer pra cá Pronto, vamos maximizar aqui, beleza, certinho Então, vamos criar aqui o nosso arquivo index.html Então, vem aqui, ó, ó, a pasta selecionada, ó, cria aqui para ter o arquivo, onde está index.html Dá um Enter, pronto, o arquivo já está criado E aqui você vai criar o arquivo HTML, como? Ou você pode estar HTML, vai aparecer HTML, você vem aqui no 5, ó, dá um clique Ou, se não, você segura o Shift e aperta o número 1 do seu teclado Para aparecer esse ponto aqui, ó, de exclamação E agora você dá um Enter, ele já preenche também, tanto faz, ok? Aqui, ó, vamos mudar o idioma aqui, senão eu ia ficar pedindo para traduzir toda hora que nós ia entrar lá, beleza? BR, PT-BR, que é o português, Brasil É, vamos abrir o arquivo aqui já, ó, vamos aqui, ó Open Live Server Então, ó, é, aquele Live Server lá, ele abre o navegador aqui, ó Então, vamos ajustar o navegador aqui, ó Então, posicionar aqui Pronto, aqui eu estou com o código aberto e o navegador do lado Então, você pode aumentar o código um pouquinho, ó Então, fica mais fácil, beleza Aqui, vamos para o seguinte aqui, ó O que você vai fazer aqui? Aqui em documento, você não precisa mexer, mas se você quiser mexer Que vai mudar aqui em cima aqui, ó No documento, você pode colocar, por exemplo, a lista Lista de tarefa Você pode colocar o que você quiser, na verdade, tá bom? E lá, já atualizou lá, ó Então, a lista de tarefa Então, o Live Server é uma extensão para o Visual Studio Code Que você pode, ele vai atualizando automaticamente Então, tudo que você fizer aqui no código Ele atualiza automaticamente, ó Você não precisa ficar vendo atualizar aqui, tá bom? Aqui, o que nós vamos fazer primeiro aqui? Então, vamos vir aqui no Body E aqui no Body, vamos digitar aqui Vamos criar uma Div aqui, ó Então, vamos criar uma Div Essa Div, eu vou colocar uma Class nela Class Container, tá? Você pode colocar o que você quiser, tá? Que é só um exemplo Então, o que nós define o Container Principal, tá bom? Dentro dessa Div aqui Vamos colocar aqui um H1 Nesse H1, você vai fazer o que? Vou escrever lista Ó, lista de tarefas Tá bom? Aparecer aqui já, ó Beleza? Feito Agora, o que nós vamos fazer agora? Vamos criar um Form aqui, né? Um formulário para adicionar as novas tarefas Então, ó, com o Form Aqui no Form, você vai fazer o que? Eu vou apagar esse Action aqui, ó Tá? Pode apagar esse Action Aqui no... Vamos colocar assim, ó Dessa forma Beleza? Aqui no Form, ó No primeiro aqui, ó Vamos criar uma Class aqui Tá? Form Você pode pôr o nome que você quiser Lembrando, né? Esse aqui Agora, vamos colocar aqui um Input, tá? O Input aqui, pra nós Que vai ser o campo de entrada do texto Então, Input pode ser o Input Text Então, vou rolar aqui pra baixo, ó Input Text Beleza Esse Name eu vou apagar Esse Name que é mais para o Backend, tá? Aqui no ID, ó Vamos colocar aqui no ID É Input Eu vou colocar Input, tá? Mas você põe o que você quiser E aqui, vamos colocar um Placeholder Pra quê? Pra aparecer aqui dentro Que é uma pessoa digitar Então, o que vai aparecer lá dentro? Você vai colocar o que você quiser Eu vou colocar assim, ó Digite Ó, também tá aparecendo aqui dentro já, ó Então, Digite Sua Tarefa Beleza? Olha lá, já apareceu lá já Ok? Então, Feito Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o botão Para adicionar a tarefa Então, vamos criar o botão aqui, ó Aqui embaixo, ó Dá um Enter Dentro do Form ainda, tá? Opa Fiz besteira aqui Dá um Enter Aqui, ó Button Onde está um Button E aqui no Button Vamos colocar um Type aqui, ó Tá? E aqui um Submit Ok? Que é o botão de adicionar E aqui, vamos escrever aqui, ó Adicionar Então, o botão já foi criado Ele também, ó Adicionar Beleza? Certo? E agora, o que você vai fazer? Fora do Form aqui, ó Fora do Form Mas dentro da Divina, ó A Divina que nós criamos aqui dentro Mais fora do Form Você vai criar um L aqui, ó O L Dá um Enter E aqui no L Vamos colocar uma Class também Essa Class vai ser Lista, tá? Pessoal, eu tô fazendo errado aqui, viu? Esse ID aqui, ó É um Class também, aqui, ó Tá? Eu comecei com Class aqui, ó Depois eu vim em D Me misturando tudo aqui, tá? Mas vamos colocar Ou você coloca tudo Class Ou você coloca tudo ID Tá? É mais fácil Beleza? Pronto Aqui dentro do L Nós não vamos colocar nada Aqui dentro do L A listária vai ser adicionada Dinamicamente aqui, tá? Toda vez que o usuário Digitar aqui e clicar Ele vai adicionar a lista aqui Tá? Vai adicionar a lista aqui embaixo Beleza? Pronto Então o nosso arquivo HTML Tá pronto O que que vamos fazer agora? O arquivo CSS Então vamos criar o arquivo CSS Você pode criar do jeito Que você consegue criar aí Eu vou criar do jeito Que eu gosto de criar Aqui no title, ó Aqui em cima Eu vou sair da um Enter Vai tirar aqui, ó Link E aqui, ó Parece que, ó Link CSS Tá vendo? Dá um clique E pronto E tá aqui, ó Style.css Você vai segurar a tecla Ctrl Segurar a tecla Ctrl Agora põe o mouse Lá em cima lá Do style Também aqui Ficou a mãozinha Agora só dá um clique Dá um clique No botão esquerdo E vai criar o arquivo Dá um clique, ó Criar o arquivo Pronto O arquivo foi criado Beleza? Vamos criar também aqui Já aproveitando O arquivo Do javascript Então, o que nós vamos fazer Aqui, ó Embaixo dessa div Aqui, ó A última div Dá um Enter Aqui, ó Pra pular a linha Aqui E vamos estar aqui Mais um Enter Tá? Ficar mais um espacinho Ali Vamos estar aqui, ó Script Tá? E aqui Você vai escolher, ó Esse script SRC Dá um clique Pronto Aqui dentro Dessas aspas Aqui Você vai estar O que você quiser Que vai ser o nome Do arquivo O arquivo, tá? Eu vou estar Script mesmo Script O ponto Depois do ponto Tem que ser JS Que é o de javascript Tá? A extensão Do javascript Você não pode mudar Isso aqui, tá? Antes do ponto Você pode até mudar Mas Depois do ponto Você não pode mudar Ok? Então Pra criar o arquivo Mesma coisa Que nós criamos O CSS Aqui, ó Segura o control Com a tecla Control segurada Vem com o mouse Aqui em cima Aqui, ó Do script Dá um clique, ó Ele vai falar Que deu um erro Que não possível abrir Mas é pra criar o arquivo Então Cria o arquivo Pronto Então Agora que nós temos O arquivo do javascript E o arquivo CSS Ok? Então Vamos mexer aqui No CSS Primeiro, ó Tá? Vamos modificar O arquivo CSS Vamos Começar aqui, ó Pra modificar Aqui, né? Personalizar A nossa Lista de tarefa Aqui, ó Então Aqui Vamos estar aqui O que? Um body Tá? No body Vamos colocar O que aqui? No body Vamos utilizar Uma fonte family Pra melhorar A nossa fonte Ali Nossa fonte family Eu vou colocar Arial mesmo Tá? Arial Vai ser essa aqui, ó Arial Helvetica E sans serif Tá bom? O que que isso significa? É... Tem três fontes aqui, ó O navegador Vai puxar a fonte arial Se o navegador Por acaso Não encontrar a fonte arial Ele vai puxar Essa aqui, ó Helvetica Tá? E se ele não encontrar Nem arial Nem helvetica Ele vai puxar a sans serif Tá bom? Então dessa forma aí Agora aqui Vamos colocar Um background color Aqui, ó Pra colocar um fundo Tá? Aqui no body Vai ficar um fundo aqui Você pode pôr a cor Que você quiser Eu vou colocar Meio que um cinza Que é uma cor hexadecimal Tá? Então digita Ser aquele ali, ó Né? Que seria o jogo da velha Mais conhecido Então a cor vai ser 9C 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 Tá? Ó, tá vendo? Ele mudou aqui, ó Mas se você quiser mudar Você pode vir aqui, ó Na cor, ó Tá vendo? E muda a cor que você quiser Se você pôr um vermelho aqui, ó Pronto, tá vendo? Aqui ficou meio esquisito Porque tá transparente Então é aqui que você muda A transparência da cor, ó Tá vendo? Se você deixar no último aqui, ó Ele fica na cor máxima E aqui Fica mais transparente Tá vendo? Eu vou deixar uma cor aqui mesmo Mais cinza Pronto Agora vamos fazer o que? Vamos fazer com que Vamos remover a margem padrão Do documento aqui, tá? Então onde estão Margem 0 Tá? E vamos remover também O preenchimento padrão Do corpo do documento, né? Que vai ser o padding Então o padding vai ser 0 também Ok? Então 0 Beleza Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos começar a configurar agora O que? O container aqui, ó Tá? Essa class aqui, ó Que vai ser tudo isso aqui, ó Tá bom? Essa div, ó Então tudo que tiver aqui dentro Então vai ser o container Vamos estar lá, ó Volta aqui no CSS Como é class O CSS que nós colocamos Nós vamos colocar ponto, tá? Ponto Container Ok? Opa De ter ali o Errado ali É chave Acabou de fechar a chave Aqui vamos definir uma largura máxima do container Qual que vai ser a largura máxima? A gente está aqui, ó Max Width E aqui vamos estar 600 pixels Tá? Dessa forma É... Agora vamos colocar aqui Uma margem superior e inferior E centralizar ela horizontalmente Então como que nós faz isso? Margem Dá um enter Ó 100 pixels Nós vamos colocar aqui E alto Beleza? Pronto Isso aqui ele vai, né É... Definir a margem superior e inferior E centralizar horizontalmente Agora vamos pôr um background color Nessa... Nessa sec... Nesse container aqui Nessa div, tá? Que vai ser o que? A cor vai ser hexadecimal Mas você pode ir pra cor que você quiser Ó F 6F Tá? Então você pode ver que já definiu Que é um branco aqui, ó Tá vendo no container É a div, tá certo? Agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos adicionar um preenchimento de cor interna ao container Como que nós faz isso? Padding Vamos pôr um padding de 20 pixels aqui, ó Tá vendo? Já tá mudando ali já E aqui um border wages, né? Pra nós arredondar a borda aqui, ó Os cantos, né? Dessa div Vamos arredondar ele Então border wages Vamos colocar uns 5 pixels aqui, ó É bem leve, tá vendo? Você pode colocar quantos você quiser Por exemplo, 50 pixels A forma que fica, tá vendo? Eu quero mais suave, tá? Uns 5 pixels tá bom Agora vamos colocar aqui um box shadow Né? Para adicionar uma sombra ao container Então a sombra fica aqui, ó Em volta do container, tá? Em volta aqui, ó Então onde tá aqui, ó Box shadow Então vai ser, ó 0, 0, 10px, né? E vamos pôr um RGBA E se RGBA que vai ser a cor aqui Vamos colocar aqui, ó A cor de fundo lá Vou apagar E aqui você vai te dar 0,0,0,0,0,1 Tá? Você pode ver que tem a cor de fundo lá Bem suave, tá vendo? Mas você pode vir aqui, ó Na cor, ó É a transparência aqui, ó Então vamos mudar pra você ver Tá vendo? Já ficou mais ali Tá vendo? Mais forte Eu quero mais suave, então vou deixar lá embaixo mesmo Pronto, acho que tá bom Beleza? Agora o container tá pronto Agora eu vou fazer o seguinte aqui Vamos configurar o que? O H1 Então o H1 vai ser esse título aqui A lista de tarefa Então vamos configurar ele Qual que nós vamos fazer? Volta no CSS Digita aqui H1 Como o H1 não tem nenhuma class Nós não colocamos nada Então você pode configurar pelo H1 mesmo Então vamos lá, H1 Abre chave, fecha chave E vamos por aqui Vamos alinhar o texto do título centralmente Então vamos aqui, Text Align Center Tá? Já centralizou ele já Agora vamos por aqui um Margin bottom E aqui vamos por 20 pixels Que vai ser pra adicionar uma margem inferior ao título Tá bom? Aqui você pode ver que quando o usuário Vem aqui na lista de tarefa Ele clica e ele consegue selecionar Tá? Você pode remover isso aqui também se você quiser Deixa eu passar um carro aqui Você pode remover isso aqui pro usuário não conseguir selecionar Tá? Como que você faz isso? Vem aqui ó User Select E põe None Pronto Agora ele não consegue selecionar Tá? Eu tô tentando aqui ó Tá? Ele não consegue selecionar mais ó Tá certo? Agora vamos configurar o form Tá? O nosso form Então o form vai ser isso aqui ó Tudo que tá aqui dentro Tá bom? Então aqui ó Nós colocamos uma class form Então vamos configurar o form Então vamos configurar o form Vamos pôr o display flex aqui né Pra definir o formulário como contêiner flexível Flex Aqui vamos pôr o margem bottom Para adicionar uma margem inferior ao formulário Então pôr o margem bottom E pode ser 20 pixels também Tá? Agora vamos aqui no input Vamos configurar o input Tá certo? Cadê o input? Aqui ó Input ó Tá? Esse é o input Beleza? Então vamos configurar ele aqui ó Input 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 Vamos abrir colchete E fechar colchete Vamos selecionar type Opa Type Type Sinal de igual Abre E fecha As aspas E põe aqui ó Text Tá? Aqui vamos abrir a chave Beleza Vamos com o flex aqui ó Pra nós permitir que o campo de entrada O corpo Todo o espaço disponível Flex Vamos colocar aqui ó 1 Tá vendo ó Ele vai preencher todo o espaço aqui ó Disponível Aqui vamos trocar um padding também Para adicionar o preenchimento interno ao campo de entrada O padding de 10 pixels 10 pixels Aumentou ali ó Aumentou ali E aqui vamos pôr um border Tá? Para adicionar uma borda ao campo de entrada Então Border Vamos pôr um pixels Solid Page E aqui a cor E aqui a cor Vamos colocar uma cor meio branca aqui Beleza Pronto Agora nós vamos fazer o que? Vamos configurar o button O botão aqui ó Então vamos fazer o seguinte aqui ó Button Como o botão ainda não colocou nada De classe Vamos configurar aqui ó Padding O padding vai ser 10 pixels De 20 pixels Ele adiciona o preenchimento interno ao botão Vamos pôr um border non aqui né Para remover a borda dele Border non Pronto Remover a borda Vamos pôr um background color Que vai ser A cor do botão Eu vou colocar uma cor em X decimal Mas você pode pôr a cor que você quiser ó 07BFF Tá? Que vai ser um azul Beleza Ok Agora o texto Vamos configurar a cor do texto Então color Um pouquinho white mesmo Tá? Pronto Agora vamos configurar a cor do texto Então color Vou pôr um hexadecimal Tá? FFF Um branco Beleza Mudou ali a cor Agora eu vou fazer o que? Com um border radius também Né? Para arredondar Umas bordas arredondadas no botão Aqui né? Arredondar um canto aqui ó Do botão Então você pode colocar o que você quiser Eu vou colocar aqui Um 05 pixels 5 pixels 5 pixels de 0 Tá? Dessa forma aqui E agora eu vou adicionar um cursor pointer O que o cursor pointer faz ali? Quando você coloca o mouse aqui em cima Aparece a mãozinha Então vamos fazer aqui ó Quando eu coloco o mouse lá em cima Não acontece nada Tá vendo? Fica só o ponteiro Então vamos aqui ó Cursor pointer Cursor pointer E agora quando eu vou colocar o mouse lá em cima do botão Vai aparecer a mãozinha Tá vendo? Legal né? Pronto Agora vamos fazer o que? Vamos fazer o seguinte aqui ó Vamos alterar a cor do fundo do botão Quando o mouse passar por cima Tá? Quando o mouse passar por cima Não acontece nada Continua um azul Então vamos supor aqui ó Button 2 pontos Hover Espaço Abre chave Fecha chave E põe background color A cor você pode Põe a cor que você quiser Tá? Vou colocar uma cor X decimal 0056B3 Tá? Quando eu passar o mouse lá em cima Agora ó Então ele muda a cor Fica um azul mais escuro Tá vendo? Você pode põe a cor que você quiser Só lembrando Tá? Agora vamos fazer o que? Vamos fazer o seguinte Vamos configurar o L Tá? O L para remover a marcação de lista padrão Então eu vou destacar o L E aqui vamos pôr list 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 style type Tá? E vai ser noni Que não diz Que tá? Noni Noni Beleza? Pronto Agora vamos estar aqui Vamos remover o preenchimento interno da lista Tá? Com o padding Vai ser 0 Beleza? Agora vamos fazer o que? Vamos adicionar aqui É O L Vamos configurar o L Agora também Tá? Que vai ser O Quando o Usuário digitar aqui Quando o usuário digitar Vai aparecer aqui embaixo As tarefas Tá bom? Então aqui lá vai ser o L Então o L Vai ser o que? Vai ser O padding Vai ser 10 pixels E aqui onde está um border Né? Border bottom De um fix Solid E aqui a cor Vai ser um branco também Tá bom? Ó Aqui a nossa parte HTML CSS Já está pronta Tá? Mas vamos adicionar aqui também Algumas configurações Que vai servir para o javascript Tá? Que o javascript vai selecionar Ok? Então vamos supor aqui Um ponto Complete Complete Dead Tá? Dessa forma Abre chave Fecha chave E aqui vamos colocar aqui Um text Tá? Um text decorention Vai ser Um line Proach Tá? Nem sei se é assim que pronuncia Ok? Que ele vai adicionar uma linha Através do texto E o color Onde está um color Aqui ó Vai ser um cinza Tá? 999 Beleza Agora eu vou colocar outro aqui ó Ponto Remove Traço BTN Tá? Isso que tudo vai ser feito pelo javascript Tá? O javascript vai selecionar aqui Então vamos colocar aqui um background color Tá? Vai ser um hexadecimal DC 3545 Vermelho Tá? Defina a cor de fundo O botão de remoção Pra você remover Quando você Digitar aqui ó A tarefa Vai aparecer a tarefa E vai aparecer o botão de remover Aqui ó Tá? Então esse aqui Vai ser a cor daqui Botão Ok? Então o color Do texto O texto Botão Com branco FFF Agora vamos pôr um border non Border non Vai remover a borda Um padding Um padding Vai ser 5 pixels E 10 pixels Beleza? Pronto Você tá vendo que não tá acontecendo nada Aqui Mas aqui é por causa da parte do javascript Tá? Que nós vamos ver depois Vamos ver aqui ó Continuando Um border radius Border radius 3 pixels E aqui o cursor pointer também Para ficar a mãozinha Quando você colocar o mouse em cima E aqui o float Pra alinhar o botão de remoção à direita Então float Right Vamos alinhar à direita Pronto Dessa forma E por último Aqui um ponto Remove Traço Btn Dois ponto Hover Abre, fecha, fecha Vai ser um background color aqui Para alterar a cor de fundo Para alterar a cor de fundo O botão de remoção Ao passar o mouse por cima Então com um background color A cor vai ser C82333 Tá? Vai ser um vermelho Beleza? Então pronto Está feito aí O nosso arquivo CSS Tá? Lembrando que essa parte aqui Vai ser usada pelo javascript Ok? E o HTML tá pronto também Agora vamos para o javascript Então nosso arquivo javascript Já está criado aqui já E vamos lá então Aqui o que nós vamos fazer primeiro aqui Primeiro vamos selecionar Pronto Aqui no javascript Nós vamos fazer o que? Nós vamos selecionar Esses arquivos aqui Vamos selecionar aqui Primeiro O form Que vai ser o form aqui Vamos selecionar ele Vamos selecionar também O input Que vai ser o input aqui E vamos selecionar também A lista Que vai ser a ul aqui Tá bom? Então como que nós fazemos isso? Vai aqui Vamos ter uma const Form Recebe Document Ponto Get Element ByDee Tá? Para selecionar E aqui abre parênteses E Aspa Ou aspa simples Ou aspa dupla Tanto faz Tá bom? Aqui você dita form Pronto Agora dá um ponto e vírgula Não esquece do ponto e vírgula Agora vamos selecionar o input Conch Input Recebe Documento Tá? O sinal de igual Tá? Significa que o input Vai receber esse aqui O documento Tá? Form Recebe Documento Get Element ByDee Vai receber o form Tá bom? Então aqui ó Get Element ByDee E vai receber aqui ó O input Ok? Então ponto e vírgula Beleza Aqui Conch Conch List Para selecionar o L Ó Recebe Documento Ponto Get Element ByDee Aparentes E lista Dessa forma Ok? Ponto e vírgula Agora vamos adicionar um ouvinte de evento Para o envio do formulário Tá bom? Como que nós fazia isso? Para adicionar esse ouvinte Aqui ó Vamos ver aqui ó Form Ponto Ard EveryTermLister Vai ser esse aqui ó Ok? Abre Os parentes E fecha o parente Aspa Simples Aspa dupla Submit Para selecionar o botão Submit Submit Agora aqui Fora aqui da aspa Você põe uma vírgula E vamos criar uma função Function Abre Abre aqui os parentes E event Tá? Dessa forma Agora aqui ó Tem que prestar muita atenção Tem que seguir o tutorial Porque senão você vai se perder E vai dar ruim Ó Aqui Essa Esse parentes aqui ó Tá? Que ele é junto com esse Você vai fazer o que? Aqui antes dele Você vai abrir a chave E fecha a chave ó Agora dá um enter Tá vendo? Então vai ficar dessa forma O parentes vai ficar por último aqui ó Tá bom? Aqui dentro ó Nós vamos fazer o que ó Nós vamos impedir o comportamento Padrão do formulário Que é de enviar Tá? Nós não quer que ele envie agora Tá? Então vamos evitar isso Então vamos colocar ó Event Ponto Prevent Default Tá? Isso aqui Agora abre e fecha Os parentes E ponto e vírgula Beleza? Esse aqui vai impedir Que o formulário envia Agora Tá bom? Agora Vamos fazer o seguinte aqui ó Vamos obter o texto inserido Né? Removendo esse espaço em branco Então quando o usuário Digitar aqui Nós vamos pegar esse texto Tá? Então aqui ó Esse Essa parte aqui ó Você vai dar um clique aqui no final Vai dar um enter Ok? Vou dar mais um enter Pra ficar mais Mais fácil de se ver Ó Antes daqui um const Tá? Recebe input Ponto Value Ponto Twin Ok? Abre e fecha parênteses E ponto e vírgula Não esquece do ponto e vírgula Tá bom? Agora vamos verificar ó Pode dar um enter aqui novamente ó Vamos verificar se o texto não está vazio Como? Ó Se Vai digitar o if Se O if Significa se Né? Se text Ó Sinal de exclamação E dois símbolos de igual Tá bom? Então aqui ó Esse sinal aqui ó Significa diferente Né? Se for Se text For diferente De vazio Tá? Aspa simples ó Tá? Ajeitar aspa simples Nada dentro Sai fora aqui dos 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 parentes Abre uma chave aqui ó E fecha a chave Dá um enter E dentro dessa chave Vamos adicionar A tarefa à lista Então vamos destacar ó A D Desc Opa Desc Agora Abre e fecha parênteses E text aqui dentro Ok? Ponto e vírgula Pronto Agora Vamos limpar o campo de entrada Após adicionar a tarefa Como que nós fazemos para limpar o campo Então dá um enter aqui ó Ou você precisa ir dar um enter aqui ó Pode colocar junto aqui ó Tá? Aqui embaixo aqui ó Do Do Ed task Você pode digitar Input Ponto Value Recebe Vazio Tá? Que é a aspa simples Ele ó Ponto e vírgula Ele vai limpar o campo Beleza? Agora Aqui ó Você vai colocar um ponto e vírgula Beleza? Dá um enter agora E aqui vamos pôr uma função Para adicionar uma nova tarefa à lista Tá? Então como que nós vamos com essa função? Vai ser o seguinte Function Add task Opa Add task Ó a gente tem que prestar atenção Tá? Esse task aqui ó Que é maiúsculo O T Ok? Tem que ficar atenção Senão não funcionou o código Tá? Pronto É add task E aqui vamos abrir Fechar parênteses Text Beleza? Agora aqui ó Vamos abrir a chave Fecha a chave Dá um enter E aqui vamos criar um novo elemento na lista Tá? Const Para criar Quando a pessoa clicar aqui ó Digitar a tarefa dela E ela clicar aqui Ele vai criar a tarefa Então vai criar um li Aqui embaixo Tá bom? Então ó Const Li Recebe Document Ponto Create Element Tá? Create Element E aqui abre e fecha parênteses Aspa E li Aqui dentro Ponto Ponto e vírgula Beleza Agora vamos fazer o que? Vamos definir aqui ó Depois desse li Vamos definir o texto da tarefa Como texto fornecido Tá bom? Então vamos colocar um li Ponto Inner HTML Ou pode ser Inner Text Também dá certo também Tanto faz Recebe E aqui Text Tá bom? Então ele vai exibir o texto aqui ó Quando a pessoa digitar ali Ok? Agora vamos adicionar no ouvinte De evento Para alternar o estado De De Completude da tarefa Né? Então vamos colocar aqui ó Um li Vou dar um enter Ó Li Li Ponto Add Everster Event Listener Abre e fecha parênteses Aspa Então Digita Clique Depois da Aspa Vírgula Vamos criar aqui uma nova função Tá? Function Pronto Abre e fecha parênteses Esses parênteses Quero ficar vazio Pode deixar vazio Tá bom? E aqui vamos abrir chave E fechar a chave Dar um enter Tá? Então o código tem que ficar igual Gente Tá bom? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o código Lá no GitHub Tá? Aí vocês dão uma olhada lá Também Beleza? Então foi o seguinte Aqui ó Agora vamos fazer o que? Vamos adicionar ou remover a classe Completed Para marcar a tarefa como concluída Ok? Como que nós fazemos isso? Li Ponto Classlist Ponto Tungle Opa Tungle Abre e fecha parênteses E Aspa Agora digita completed 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 Assim ó Dessa forma Lembra que eu falei pra você Que era usado no javascript Lá no css Ó Aqui ó Completed Aqui ó Tá vendo? Então ele O css O javascript Tá selecionando ela lá Ok? Então Agora aqui ó Ponto e vírgula Beleza Aqui Ponto e vírgula Ok? Agora dá um enter Enter novamente Agora vamos criar um botão De remoção Para a tarefa Que vai ser aquele botão Que fica aqui no canto Ó Para remover a tarefa Então vamos criar aqui ó Um const Const Remove Btn Opa Btn Recebe Document Aí ponto Create Element Tá? Vai ser create Element E aqui Abre e fecha parênteses Aspa E Button Dessa forma Ponto e vírgula Ok? Agora vamos definir o texto Do botão Como remover Tá? Então o texto Vai ser remover Então onde está aqui ó Remove Btn 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 removebtn.classlist.add, abre e fecha parênteses, aspas, remove-btn, ponto e vírgula. Agora, vamos fazer o que? Vamos adicionar um ouvinte de evento para remover a tarefa quando o botão de remoção é clicado. Ou seja, quando o usuário clicar no botão remover a tarefa, ele vai remover a tarefa. Então, como que vamos fazer isso aqui? Aqui, você vai fazer o seguinte, nessa chave aqui, aqui no final, desse removebtn, no final, dá um enter, e vamos digitar aqui, removebtn.add eventlistner, e aqui vamos abrir os parênteses, aspas, clique, sai das aspas, vírgula, e vamos criar uma nova função aqui, function, abre e fecha parênteses, vai ficar vazio, e aqui vamos abrir e fechar colchetes, dá um enter, pronto. E aqui, vamos remover a tarefa da lista, então, para remover, li.remove, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? Pronto. Aqui, você põe um ponto e vírgula aqui, também, agora vamos sair aqui, enter, e agora vamos anexar o botão de remoção à tarefa, como que vamos fazer isso, li.appendchild, e aqui, abre e fecha parênteses, e aqui não tem aspas, sem aspas, removebtn, pronto, ponto e vírgula, beleza. Agora, por fim, né, vamos anexar a tarefa à lista de tarefa, list.appendchild, abre e fecha parênteses, sem aspas, agora de novo, e li, pronto. E pronto, pessoal, agora já está funcionando, então, o que você vai, ó, onde está aqui agora, ó, gravar vídeo, dá um enter, opa, não funcionou, não funcionou, gravar vídeo, vamos dar um clique aqui, não funcionou, está uma coisa errada no código, pessoal. Então, fica atento, tá, se não funcionar, é porque tem alguma coisa errada, pode ser alguma coisa que você editou errado, pode ser alguma coisa que você editou, e o próprio Visual Studio Code, ele complementa, mas ele põe errado, ok? Ou se não, pode ser também um ponto e vírgula, mas vamos procurar aqui, ó, ah, já achei o erro ali já, ó, tá, o erro está aqui, ó, ó, o erro, pessoal, está aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tá, o que que está, qual que é o erro aqui, ó, é o que eu falei, ó, é preenchimento automático, quando você digita, ele preenche, ele coloca errado, tá vendo, ó, aqui não é esse aqui, área, value max, pode apagar, aqui é value, ó, value, é isso aqui, ó, tá, pronto, é isso aqui, por isso que eu falei para você, às vezes você vai deixar completar, talvez ele completa errado, tá, então, onde está aqui agora, aqui, ó, gravar vídeo, opa, gravar vídeo, enter, pessoal, tem mais alguma coisa errada aqui agora, ó, tá, eu estou digitando aqui, ele não está indo, vamos ver o que que é, lembra que eu falei para você, né, se for, talvez é um ponto e vírgula só, e você tem que ficar procurando código, vou procurar aqui, eu já acho aqui o erro e mostro para você, bom, pessoal, achei o erro aqui, tá, como eu falei, eu estou iniciando, então, vou errar também, tá, normal, eu estou digitando aqui, ó, não está funcionando, ó, tá vendo, ó, ele não funciona, ok? Então, o que que vamos fazer aqui, ó, o erro está lá no HTML, então, bota lá no HTML, vai estar aqui o erro, ó, então, ó, aqui na UL, ó, tá, nós colocamos uma class aqui, ó, então, é ID, ID, dá um enter, aqui, ó, no form também, nós colocamos uma class, então, vai também vai ser, ó, ID, ok? E aqui no input, ó, aqui no input, ó, aqui no input também, ó, ok? Vai ser um ID, ó, ID, pronto, então, agora, se nós digitar aqui, ó, gravar, dá um enter, ó, agora funcionou, tá vendo? Então, é nesse aqui que está fazendo, ó, o erro, tá vendo? Funcionou, é, mais uma, é, por exemplo, trabalhar, dá um enter, pronto, tá funcionando, é com enter, tá funcionando, agora, vamos estar aqui, ó, por exemplo, reunião, reunião, se eu clicar no botão adicionar, ele também adiciona, tanto faz, ou eu clico no botão para adicionar, ou eu dou enter no teclado, ele adiciona a tarefa aqui também, ó, e aqui, ó, para remover, ó, se eu clicar, ah, eu quero remover esse gravar aqui, ó, não quero, remover, então, remover, pronto, tá vendo? Ah, remover, então, pode remover tudo, ó, beleza? Então, conforme você vai digitando aqui, ó, dando um enter, ó, ó, ele vai criar para você, ó, tá? Eu estou digitando de qualquer jeito aqui, mas, só para a gente ver, ó, ok? Então, ele vai criando para você a lista de tarefa aqui, ó, tá certo? Para remover, só ir clicando aqui, ó, tá? Dessa forma aqui, ó, beleza? Mas, é isso então, então, eu espero que você tenha gostado, né? Tivemos algumas dificuldades aqui durante o código, vídeo, mas conseguimos resolver o problema aqui, tá? Comenta para mim o que é que você achou aqui, e também aqui na tela, ó, vou deixar para você o vídeo que nós fizemos na tela de login simples, se você quiser fazer, vai estar aqui na tela para você, ok? Então, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo aí.